Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio que eu não faço há bastante tempo, não consigo me lembrar a última vez que eu fiz isso. Eu não vou entrar numa partida de Battle Royale, a gente não vai entrar numa partida tradicional de Fortnite. A gente vai entrar no Fortnite Lego, Lego Fortnite quer dizer. Eu acompanhei de perto os comentários de ontem, a forma como vocês interagiram com a live também, Twitter, Instagram, e muitos de vocês estão curiosos pra ver como tá o jogo, como foi a minha jornada no início, e tem muito tempo que eu não faço uma série, uma série eu nunca fiz muitas séries, mas algo que seja contínuo, com o meu aprendizado do início do jogo até eu começar a entender dele. Eu fiz uma live ontem de 10 horas com vocês jogando Lego Fortnite, eu tava frito no final já, das últimas 2 horas eu não sabia nem onde eu tava, eu acho que eu sonhei com Lego Fortnite, de tanta coisa que eu fiquei mexendo. E é lógico que nesses tipos de jogos, a gente tem um início meio que conturbado, até pegar a manha do jogo, principalmente pra alguém que não jogou Minecraft, eu joguei pouquíssimo com os piratas, 2 ou 3 vezes, mas não tenho as manhas do Minecraft, mas é um jogo relativamente simples de se entender. Quem acompanhou a live ontem, viu que em 3 horas ali eu já tava com uma pegada no jogo completamente diferente, e no final da live a gente já tinha, nem chegou no final antes disso, a gente já tinha avançado já de uma maneira absurda dentro do jogo. Então eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam os vídeos de ontem, muito obrigado, tivemos a partida do Fortnite tradicional no início, mas falando do Lego, e também a minha primeira jornada ali, uma jornada longa, acho que foi 50 minutos de vídeo. Então obrigado e muito obrigado a vocês que acompanharam a live, tinha 4.500 pessoas me acompanhando o tempo inteiro, eu não sei como agradecer a todos vocês por me acompanharem nessas maluquices que eu acabo fazendo de vez em quando. Então o meu objetivo normalmente nesses jogos de survival, todas as vezes que eu joguei, eu joguei Ark, eu joguei H11 ou Survival, eu joguei Reign of Kings, eu joguei Rust, eu joguei vários desses jogos, mas vários, vários mesmo. A maioria desses jogos, eles tem um meta pra mim no começo, conseguir upar a sua bancada o mais rápido possível, porque dessa maneira você consegue fazer uma ferramenta mais forte, que tem mais durabilidade, normalmente pega mais material, e esse tá sendo o meu objetivo durante essas gameplays. A gente descobriu como fazer um negócio rápido, eu não posso dar tanto spoiler aqui, mas acho que muitos de vocês já viram, a gente conseguiu achar locais bizarros, e vocês vão ver um desses locais hoje. E a minha ideia é nos próximos 4, 5 dias, soltar essa maluquice que a gente vai fazer nesse jogo. O que o YouTube vai fazer com isso, eu não faço a menor ideia, mas se vocês puderem pelo menos entrar no vídeo e deixar o like, eu já agradeço muito. E sim, a gente vai ter um vídeo extra às 6 horas. A dúvida é se eu deixo vídeo extra como o Lego no dia das 6 horas, ou deixo o Lego no início e o vídeo extra como o Fortnite normal. Eu ainda tô na dúvida disso. O feedback de vocês pra mim aqui nos comentários é extremamente importante, o feedback na live ontem foi extremamente importante, e eu também falo com vocês no Instagram e no Twitter, eu tô sempre lendo ali o que vocês estão querendo. E muitos de vocês, principalmente vocês que me acompanham em live, sabem o quão viciado que eu fico em alguns jogos. Eu posso não jogar Lego, daqui a uma semana eu já parei de jogar, mas enquanto eu tô fissurado ali querendo aprender as coisas, eu jogo como se minha vida dependesse disso. Hoje a gente tem o lançamento do Fortnite Corrida, eu não sei nem o nome do negócio, mas a gente vai ter esse lançamento hoje. E eu sim pretendo jogar em live com vocês, mas eu vou jogar, eu vou jogar um pouco, eu normalmente não gosto de jogar muito esses jogos assim, mas eu vou dar uma olhada, vai que eu goste. Mas eu tô com vontade de jogar o Lego e continuar onde a gente parou na live de ontem. Foram 10 horas de live, galera, jogando feito maluco. A minha base não tá aquele negócio espetacular, mas eu tenho basicamente todas as bancadas que existem no jogo ali e quase tudo no máximo. Ups, mini spoiler. Mas como eu cheguei nisso daí, vocês vão descobrir hoje, a partir de hoje. Então é isso, eu não posso fazer uma intro muito longa porque os vídeos disso aqui são longos pra caraca. Então, ladies and gentlemen, boa sorte no mundo de vocês. A gente se vê hoje na live e a gente se vê agora, no vídeo, por um bom tempo. E mais tarde tem vídeo bônus esse. Prepara, que negócio é maluquice. Let's do this. O que vocês acham que a gente faz? A gente corre atrás de aprimorar a vila, certo? Ou a gente aprimora a bancada mais ainda? Aprimorar a vila, é isso que vocês querem que eu faça? Tá. Mas o ideal seria descobrir como pegar isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Vara de raízes. Deixa eu perguntar pra ursa aqui se ela me diz onde é que faz isso. Pera aí. Nas cavernas? Tá. Tá, 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 tá. Nossa, é muita coisa. Coloca cama para os NPCs e coloca eles pra farmar pra VC. Tá, pera aí. Colocar cama. Eu coloco mais cama aqui dentro? Ixi, rapaz, eu tô sem madeira. Pera aí. Preciso de madeira. Tá, tudo bem. A gente ficou de fazer camas, certo? Vamos fazer camas. Vou deixar bem coladinho uma na outra, que eu acho que não deve ter problema isso não. Alguém morreu aí, pessoal minha? Muito prazer. Tem lugar pra eu dormir? Sim. Sinta-se em casa. Aí, ó. Tá vendo? Era isso que a gente tinha que fazer, galera. Só que agora, sem querer, eu cair do jogo aqui e vou entrar de novo. Ó, nossa casa tá irada. Alright. A gente construiu as camas que precisavam ser construídas. A gente tem duas picaretas full e algumas meio zoadas, que a gente vai quebrando no caminho. A gente tem muita madeira. Eu vou deixar um pouco aqui. Quando a gente estiver jogando com os moleques, a gente não vai poder fazer não. A gente não vai poder. A gente tem que botar a senha no baú, velho. Vamos falar de trabalho. Vamos explorar. Explorar. Ajude a vila. Serviços de recursos. Refira material. Colete recursos nas redondezas. Boa. Vai lá, moça. Meu Deus. Ela tá gastando o meu material. Pronto. Foi só falar dos piratas e ela começou a gastar. Puta esgrila, meu. Vamos atrás de uma caverna. Você está com frio. A tocha aquece? Ah, show. A tocha gasta? Ih, rapaz. A gente tá em território aqui que a gente nunca viu. Não, ó. Você está com frio. Esse local é muito frio pra gente. Tudo bem. Essa região aqui é região gelada. Então a gente tem que ir pra lá, eu acho. Deixa eu só pegar isso aqui. A fruta neve, ó. Colocar geladas. A fruta neve. Aumenta a resistência ao calor. Caramba. Beleza. Olha o equilado, mano. Ah. Armazenamento. Não tem nada aqui dentro. A pimenta do deserto da resistência é frio. Show, então. Tem uma escotilha ali. Nossa. É uma escotilha do... Da horda imaginária? O lobo fica querendo matar minhas ovelhas, mano. Au. Easy. Ó o Zé Bon... Zé Conchinha. Isso não foi bom. Uh. Putz grila, mano. Ai. Tá bom. Eu consigo ver meu loot? Consigo. Caraca, morri pela primeira vez. Beleza, tamo bem. Tá, isso vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Tá, tá faltando alguma coisa aqui, cara. Eu não lembro o que que era. Era isso aqui aqui, não era? Bom. Cadê o Zé Conchinha? Eu queria matar ele. Bom, tudo bem. Tocha. Ah, era tocha. Verdade. Mundo é infinito? Não sei, cara. Eu não explorei muito ainda. Tô explorando mais agora. Esse é o mais... Mais afastado que eu já fui da nossa cidade, ó. Ali, da nossa casa. Tá, temos um problema. Galera. Sem querer caiu meu jogo aqui. Oh my God! Devolve. Caiu do jogo. Sem querer. Em duas horas tu pra seis vezes. Eu acho que é isso aí mesmo. Ih, galera. Olha só que coincidência. Ficou de dia. Ah. Tá, caverna marcada no meu mapa. Ah, isso aqui é a caverna. Pô, vambora. Fui. Oh, isso é uma caverna ou não? É uma caverna. Ai, caraca. Que poder. Que poder. Que poder. Que poder. Que poder. Que poder. Me parece ser uma caverna isso aqui. Algo me diz que essa caverna não era o local que eu deveria ir. O que que eu peguei? Cogumelo gluposo. Meu Deus. Eu já tô sem ferramenta já. Acabou. Eu não tenho espada mais. Minha espada já era. Morri. Ah, eu tô mechando. Ah, eu tô mechando. Até a pedrinha. Meu Deus. Cara, eu vou ter que fazer uma coisa, mano. Eu tenho que botar isso nesse slot aqui, velho. Jogar assim, eu acho. Ah, então. Eu não tô entendendo o que que eu tenho que fazer, galera. Tá maluco, tá maluco. Peraí, 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 peraí. O que que a gente tem que pegar? É escorpião. O que que é isso? Pegar raiz. 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 Isso aqui é raiz, eu acho. Pegamos cinco raízes. Mais raiz. Beleza. A gente só precisa de raiz. Aqui tem mais. Raiz e sai. Raiz e sai. Raiz e sai. Raiz e sai. Mais uma aqui. Não, isso é madeira, pô. Isso não é raiz. Aqui é raiz. Não consigo. Muito alto. Engraçado. Eu acho que eu tenho que criar uma marcação pra botar aqui que tem uma caverna aqui, tá ligado? Aí a gente tem que criar aquele itemzinho de marcar, né? Tem que trazer escada pra cá também. Tem uns baús ali. Aí, monte de raiz. Beleza, deu certo. Constrói a escada. Como é que eu construo a escada? Não tenho tábua pra fazer isso aqui. A escada não tem... Tinha que ser uma escadinha fedida. Aquela bem zoada. Ah, essa aqui. Escada de madeira. Ó, essa aí eu não sabia. Temos um arco novo. Ferrou, galera. A gente vai ter que... Raiz. Tem raiz aqui. Tem teiazinha. E tem o kibe. Pronto. Ah, é. Eu não sei o que que tem valor e o que que não tem valor aqui, tá ligado? Tudo pra mim tem valor. Por exemplo, essa picareta aqui eu posso jogar fora, tá ligado? Então eu vou pegar outra árvore dali. Outra. Tchau. Ai. Putz, isso aí ferrou, mano. Eu posso tirar isso aqui e deixar isso aqui, né? A gente abre mais um slot. E tem uma outra aqui que eu vi, ó. Então eu posso pegar e botar essa aqui. A gente abre isso aqui, ó. Tem mais flecha. Tem mármore. A gente precisa de mármore. Ah. Tem espaço pro mármore aqui. Tem espaço pra esse cogumelo aqui. E a gente tem que ter... O que que eu jogo fora? Granito? Granito é muito fácil de pegar. Ah, osso também é fácil, mas... Eu não sei o que jogar fora, cara. Eu vou jogar fora um dos arcos, velho. Eu vou levar a espada. Se bem que não. O arco é mais difícil de fazer. Desce aqui. Pronto. E digo mais. Vou fazer isso aqui. E vou pegar essa raiz aqui. Pronto. Perfeito. Eu acho que tá bom, galera. A gente já conseguiu fazer bastante coisa aqui já. O nosso objetivo era vir aqui... E pegar o máximo de coisa e voltar pra ilha. Pra casa. Meu rude bugou? Eu não sei. O que eu quero fazer é marcar esse local. Pra eu saber... Ah, eu sei já também. Eu não preciso marcar, marcar. Eu já sei. É só vir aqui nesse cantinho. Beleza. Eu já sei o que é. É muito perto. Vamos pra casa. Perfeito. Ok. A gente precisa de chapa de mármore. Vara de raiz. Garra de areia. E concha de areia. Aí ferrou, cara. Não sei como é que eu faço isso. Vara de raiz dá pra fazer. Um monte. Mas eu acho que tem que fazer a nova bench. Cara, a gente tá com o inventário lotado, malandro. Mais um baú, mano. Vou botar mais um baú aqui. Perfeito. Tô meio perdido aqui agora, cara. Confesso pra vocês. Calma aí. Pera aí. Eu acho que a gente tem que fazer a outra... Isso aqui, cara. Quebra pedra para serem usadas em criação de itens. Mas transforma em quê? Então, eu tô... Cara, eu já upei a vila, cara. A minha vila... Opa! Venha morar na vila. Tem um lugar. Sim. Sinta-se à vontade. Pronto. Ele se sentiu à vontade. Aqui o que a gente precisa fazer, ó. Raízes. Tábua. E melhorar a vila. Então, a gente pode já upar já. Pera aí. O que eu faço aqui pra gente aprimorar? Eu faço esse bagulho aqui, mano? Esse casebre gigantesco. Ou faço esse aqui, ó. Ó. Essa casinha bonitinha. Mas eu quero fazer uma área de ferramentas, velho. Ó. Assim ficou legal, não ficou não? Ficou ótimo. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Bota a chapa aqui. Bota a chapa ali. Agora a gente precisa disso aqui. A gente coloca um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Perfeito. 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 Agora a gente vai construir aqui desse lado e desse. E aí agora a gente precisa de um reforço aqui, ó. E o outro tá aqui do outro lado. É o que a gente faltou fazer daquela parada lá, ó. Pra fazer o esquema. Perfeito. Agora tem mais dois aqui. Provavelmente aqui nesse cantinho. Deixa eu fazer a parte grande logo. Eu sou forçado a fazer isso? Eu posso simplesmente não fazer. E vai tapar aqui, mano. Tô forçado a fazer, né? Bom, tudo bem. Por isso que eu queria tentar fazer free building, mano. Mas isso aí é pra um próximo capítulo. Ué. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. Aê. Concluímos. Pronto. Fizemos. Tá feito. Ainda tem mais? Pô, eu não consigo enxergar ali Epic. Tô rezando pra tá certo. O cara é um gênio. O que que é isso? Aqui, ó. Falta coisa ainda. Perfeito. Tá feito. Eu acho que já deve ter subido a beleza do nosso lugar, já. Putz, pior que não. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Ah, eu não fiz ainda o grill. Usar grelha. Carne. Tá morrendo de fome. Já vou comendo aquele ali pra ver. Peguei uma carnezinha. Vamos comer essa carne pra ver se ela dá boa. Não, comer. Ah, encheu bastante, ó. Ainda deu vida extra. Ah! A gente colocou o grill aqui agora. Talvez tenha melhorado, aprimorado mais ainda. Madeira e raiz, né? Raiz. Deixa eu ver. Falta a tábua. Eu tenho que mandar o Carlos fazer alguma coisa. Carlos, bater o papo é o caraca. Vamos falar de trabalho. Ajude a vila. Serviços e recursos. Coletar material. Vai coletar. Eu tenho que colocar mais cama, é verdade. Deixa eu colocar mais uma cama aqui. Deixa eu colocar mais uma cama aqui. Ó. Aprimorar a vila. Nível 4. Cama charmosa que dá pra fazer agora. Olha só a felicidade. Prateleira que dá pra fazer. Deixa eu ver aqui. Questão de... O que é isso aqui? Ah, lote de jardim, ó. Pra gente começar a colher coisa. Liberamos uma cabaninha bonita. Olha aí. Tá começando a criar forma. Beleza. Pra casa. Meu Deus, cara. Tá. Ó, portãozinho. Porta. Agora a gente tá começando a entender. O que é isso aqui? Corrimão. Cercadinho pra poder fazer as paradas. Beleza. Não, moleque. Pode deixar. Arquitetura é comigo mesmo. Cama bolada. Precisa de tábua. Tá. Ela deve melhorar. Deixa eu ver o que vai precisar pra gente upar agora. Raízes, tábua e mármore. Olha aí. O bendito do mármore. Caramba. Mas aquela ferramenta lá precisa de 35 mármores. Não vai rolar. Eu quero espada longa. Porque é pra matar os bichos. Espada longa. Pra matar os bichos lá, mano. Agora, espada longa deve ser de duas mãos, né? Esse escudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um. Aqui a gente tem tábua porque eu ia fazer o escudo, né? Pra testar. Perfeito. Beleza. O escudo a gente pode botar em colslot. Ah, ele fica aqui. Entendi. Tá, vamos nessa outra caverna aqui agora. Tá. Tem um detalhe. A chance da gente morrer é alta, hein? Vambora. Fui. O grande problema aqui é que o nosso escudo não vai servir pra nada aqui dentro, eu acho. Porque eu preciso disso aqui pra ver, mano. Senão eu não enxergo nada. Ó. Ai, caramba. Eu não trouxe madeira direito, velho. Tá. Tá. O... O granito deve ser isso aqui, não é? Não, o granito não. A pedra que a gente precisa, que eu esqueci. O mármore. Opa. Significou. Aula. Nem viu o tempo passar, mano. Nem eu. Backstabbed. Então, isso aqui, cara. Isso aqui tá com cara de que é o bendito. Vamos ver. O que que veio? Não, veio só o granito mesmo, cara. Isso aqui deve ser a mesma coisa. Acabou a picareta. Caraca. A gente tem que descobrir como pegar mármore, velho. Ah, deve ser isso aqui. Temos um problema. Tem que ser picareta de pedra. Vocês não falaram nada. Vocês me fizeram vir até aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Aham. Obrigado, cara. Obrigado pela dica preciosa. e lascar, viu, mano. Vamos lá. Ó, eu espero que os NPCs estejam produzindo, tá? Usar bancada. Usar bancada. Picareta de pedra. A gente precisa de vara de raízes. A gente tem... Fazer raiz. A gente faz raiz aqui. Mudar material. Mandar fazer algumas logo. Tá. Pra gente aprimorar isso aqui, a gente precisa de mármore. A gente tem que começar a catar muito mármore, velho. Muito mármore. E a gente precisa aprimorar aqui a vila. Ó, raiz a gente tem. Tábua a gente consegue. Mármore. E tem que deixar a vila mais bonita. Caraca, dá trabalho, hein, cara. Essa é a picareta bolada, né? Essa é level 1. Essa é level 2. Beleza. Dura muito mais esses itens, velho. Tá. O nosso machado tá bom pra catar. Ainda. Raiz. Vambora. Vou voltar lá. Eu deixei... Não, trouxe madeira pra poder fazer a escada. Aqui tá ele. Oh, yes. Ah, não. Suave. Quantos mármores a gente pegou? Ih, 14 mármores. Tamo clean. Emboscada. Beleza. Nossa, quanto mármore ali, mas... Oh, oh. Nossa senhora, moleque. É um paraíso. Nossa, mano. Nunca fiquei tão feliz na minha vida, mano. Acho que a única vez que eu fiquei feliz... Mais feliz que isso foi quando eu bani o dinâmico. Tá louco. Achamos. Pô, achamos mármore, velho. Paraíso de mármore. É muito mármore. Pô, mármore é um sucesso, né? Aí, perfeito. Beleza. Vou aproveitar que saiu o CRM da cremosa e vou falar pra ela fazer um atestado de um mês pra mim, pra eu ficar jogando legonite. Eu já até sei o que que é, mano. Caraca. Nossa, Newgate. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, tá rolando. Tá rolando. Tá todo mundo dormindo aqui. Eu também vou. Ih, caraca. Você acredita que eu cliquei na cama e saiu do servidor? Caramba! Ficou de dia. Nem acredito. Caramba! Que loucura! 126 de mármore, moleque! Agora a gente tá conversando! Pera aí. Agora, 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 né, mano? Pera aí. Aprimorar. A gente precisa de 15 raízes e a gente precisa de tábua. E quantos mármores? 15 também, não é? A gente tem mármore para dar e vender, meus amigos. Então, agora, a gente vai pegar o triturador aqui. Vai colocar ele bem aqui. Postadinho no canto. Chapa de pedra. Sei lá qual é o nome disso aí. E a gente tem isso aqui, ó. Liquidificador. Que a gente pode colocar também. Liquidificador, ele pode ficar na casa. Só que a casa tá na hora dela evoluir um pouco mais. É isso. Não, eu quero nivelar. Ah! Agora sim, deu pra entender. É isso mesmo que tava faltando. Entendido. Assistiu Irmãos à obra e foi jogar Lego Fortnite. Exato. Deixa eu ver aqui. Tamo... Tamo... Tamo caminhando. Temos um problema. Vou fazer duas de dois. Ah, não. Calma aí. O que que eu fiz aqui que eu não sei? Corrigido com sucesso. Meu trabalho aqui está feito, tá? Haters. Que falaram que eu tinha desfeito o negócio aqui. Que tinha ficado ruim. Tá. Ele fica assim. Não tem jeito. Oh my gosh. Tudo bem. A gente tá no caminho certo, tá? É só isso que eu queria falar pra vocês. Faz baú. É, eu tenho que fazer baú melhor. Mas calma. Calma. Uh, tem gente nova. Tem gente nova. E aí, Alicate? Tudo bem? Ah, tranquilo. Não, vem cá, vem cá, Alicate. Deixa eu te falar um negócio. Que tal você vir morar aqui? Tá cheia? Tem um lugar pra mim? Sim. Não satisfaz minha necessidade. Caraca, Alicate. Tá exigente, hein? A gente vai ter que fazer... Vamos fazer um baú melhor aqui? Vai. Ó, a gente pode fazer... A gente pode fazer um closet, cara. Isso aqui é o quê? Baú médio. Vou fazer um desse pra gente ver. Agora. Tem mais slots? Tem muito mais slots. Tem... 16 slots, é isso? 16 slots. Esse aqui tem... 10. Pronto. Agora a gente pode botar aqui. Pronto. Agora a gente consegue fazer as paradas, ó. A gente pode fazer adrenar suco. A gente pode evoluir os itens que a gente tem. E curar mais aqui, ó. Curar não. A gente aguenta frio. A gente aguenta um monte de coisa. Aí fica show, velho. Opa! Pera que ele evoluiu. Aí. Ela quando pisca... Ah, agora eu entendi. Beleza. Então ela deve querer vir agora. Vai morar na minha vila. Não satisfaz. Tem como eu matar ela? Então, eu tô fazendo esses negócios aqui. Porque isso aqui eu imaginei que contasse... Pro aprimoramento do nosso vilarejo. Tá ligado? Agora. Tem que botar uma cama maneira dessa aqui também. Ó, acho que ficou de dia já. O pessoal tá acordando. É. Alright. Essa é a picareta zoada, né? Maravilha. Aprimorar. Ah, agora ela veio correndo aqui, né? Entendi. Entendi, Alicate. Vem aqui, Alicate. Sim, tem lugar pra você dormir. Ela queria isso, tá vendo? Ela queria poder... Poder dormir aqui. Pronto. Agora tá aqui, ó. Alicate tá aqui. Deixa eu dar uma analisada aqui no que a gente vai precisar agora, pessoal. Vila. A gente precisa de raízes e chapa de granito. Easy. Easy, easy, easy. É só aprimorar só. Mas... Eu quero fazer o Workbench primeiro. Esse é o nosso próximo passo. Evoluir essa Workbench aqui. Urgente. Ou eu evoluo logo isso aqui. Mas aí eu vou ter que construir mais alguma coisa. Eu não quero construir nada agora. Eu quero evoluir a Workbench. É isso. Foco. O objetivo é evoluir a Workbench, galera. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí